Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, o cara da informática volta hoje para falar sobre o PIX, o que é, como funciona e como usar ele. Estou aqui no site do Banco Central, que foi quem inventou o tal do PIX, e o PIX o que é? É uma forma de pagamento, transferência, alocação de dinheiro, organização financeira, seja lá como você queira enxergar. Isso aí permite que você transfira dinheiro somente sabendo o CPF, o número do telefone, o e-mail, ou mesmo usando um QR Code para transferir o dinheiro. Então, na prática, o que significa isso? Sabe boleto? Sabe transferência via DOC, TED, essas coisas que são cobradas? Isso aí você vai começar a esquecer disso aí. Por quê? Eu vou te mandar um código, seja ele do meu celular, do meu e-mail, do meu CPF, ou um aleatório, e a partir disso você vai poder transferir instantaneamente, em até 10 segundos, o seu dinheiro. Seja de segunda a sábado, domingo, feriado, o que for, 24 horas por dia, isso vai funcionar. Não tem mais aquele delay de você fazer um DOC e ele chegar, ai, dois dias depois, ou passar o fim de semana preso lá dentro do banco e você não conseguir usar. Como é que funciona? Primeira coisa, você vai lá no seu banco, através do seu celular, cadastra a tua chave do PIX. Você vai cadastrar o quê? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu fui lá no meu banco Inter, cadastrei o meu CPF, telefone e e-mail, as três chaves de CPF, de telefone e de e-mail, estão lá no meu banco Inter. Então, todo o dinheiro que você mandar para o meu e-mail, para o meu número de celular ou para o meu CPF, caem automaticamente dentro da conta do banco Inter. Podia ser o banco Bradesco, podia ser o banco Santander, o banco Itaú, qual seja o seu banco, você vai lá e cadastra. Não dá para cadastrar CPF, telefone e e-mail em todos os bancos. Por quê? Se você mandar isso aí para todos os bancos, vai ficar uma bagunça. Tem que ter um só que vai receber diretamente desses três ou individual de cada um. Você escolhe onde você vai cadastrar. Mas você vai ter uma, que é a chave aleatória, que acho que é a que a gente vai mais usar. Porque, como eu disse, eu tenho uma chave lá no Inter e a partir do Inter ele recebe tudo. Mas eu tenho a conta do Bradesco. E como é que eu vou fazer para transferir meu dinheiro do Bradesco para o Inter? Ou do Inter para o Bradesco? Eu utilizo a chave aleatória. Então, vamos lá. Estou aqui já na tela do meu Bradesco via celular. Eu vou aqui em Mais Serviços, procurar o Pix e vou fazer aqui o cadastro da minha chave aleatória no Pix do Bradesco. Não vou marcar aqui a do CPF, vou deixar só a chave aleatória. Porque as outras três chaves, como eu já disse, estão lá no meu banco Inter, ok? Então, vamos lá criar uma chave aleatória. Corrente, bababã. Ali, aceito os termos aqui embaixo. Confirmar. Com isso, ele criou aqui, ó. Minha chave para o Pix do Bradesco. Então, se você quiser me mandar um dinheiro no Bradesco, a chave é essa aqui. É só pegar e usar. A partir de agora, eu tenho lá no Pix a opção de realizar os pagamentos, transferências e tudo mais. Então, fica muito mais fácil de... Vou colocar aqui, não mostrar novamente. Ele quer cadastrar as outras chaves. Eu vou botar aqui, agora não. Então, o meu QR Code, o que faz? Se você mostrar esse quadradinho que tem aqui, esse QR Code, que está na tela aqui, bonitinho, e mostrar para alguém, ele vai conseguir achar a tua chave. E a partir disso, ele consegue transferir por lá. Então, vamos lá. Vou fazer uma transferência aqui pelo Pix. Vou fazer pelo meu número de celular. Vou botar aqui o meu número, que já está cadastrado lá no Banco Inter, ok? Ele vai identificar. Vou botar aqui R$10,00. Descrição. Teste Pix. Definir da conta corrente. Saldo disponível. Continuar. Blá, blá, blá. Está lá. Instituição. Banco Inter, que é a minha outra coisa. Tudo certinho. Adicionar aos contatos do Pix. Confirmar. Está realizando transferência concluída. Quer dizer que eu mandei R$10,00 daqui do meu conta do Bradesco, para mim é do Inter. Então, é assim que funciona a chave aleatória no Bradesco. Está bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?